Música Casar pra que, mulher? O bagulho é curtir a vida mesmo Casar, tô fora, casar Fechinha, tô dentro, fechinha Eu quero é ser livre, que se torne o casamento Atenção, atenção Eu quero é ser livre, que se torne o casamento Se liguei! Se casamento fosse bom, divórcio não existia Tudo começa no amor Se casamento fosse bom, divórcio não existia Tudo começa no amor Hoje eu vou curtir, hoje eu quero zoar Saí de casa cedo, sempre é hora pra voltar Hoje eu vou curtir, hoje eu vou zoar Pode fazer fila, que benzinho eu quero dar Quero dar, quero dar, quero dar, quero dar, quero dar, quero dar Casar, fechinha Casar, fechinha Eu quero é ser livre, que se torne o casamento Se casamento fosse bom, divórcio não existia Tudo começa no amor E termina na ousadia Divórcio não existia Tudo começa no amor e termina na ousadia Hoje eu vou curtir, hoje eu quero zoar Saí de casa cedo, sempre é hora pra voltar Hoje eu vou curtir, hoje eu vou zoar Pode fazer fila, que benzinho eu quero dar Quero dar, quero dar, quero dar, quero dar, quero dar, quero dar, quero dar Quero dar, quero dar, quero dar, quero dar, quero dar, quero dar Ar, machina